E aí, Curiozeiros! Vejam aí o peizinho. Já na farinhada, logo cedo. Hoje eu botei um ovo. Farinhada aí tem... Biotron Saver. Flocão. Aminomix e ovo. E casquinha de ovo. O peizinho tá... Tá quieto aqui. Você põe a farinhada e ele já vem na hora. Esse sem vergonha aqui. Esse aqui é sem vergonha. Você tá acostumado a se exibir. Não tem medo de câmera, não. Tchau. 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 Tchau.